Intenções E orações Aflições Vamos repartir Pensando bem Quantos sonhos deixamos pra trás Outros, porém Nós tornamos reais País Vida bela, linda vida Só quero viver Muito tempo ainda Junto com você Vida bela, linda vida Por que não viver Muito tempo ainda Junto com você Junto com você Deve existir Um motivo pra continuar Aonde Ir Ou pra onde voltar Indecisões Com o tempo Com o tempo Quando Quando Podem ser Felizes Batem muito Muito mais Vida bela, linda vida Oh vida bela, linda vida Oh vida bela, linda vida Só quero viver Muito tempo ainda Junto com você Vida bela, linda vida Vida bela, linda vida Por que não viver Muito tempo ainda Junto com você Vida bela, linda vida Juntos com você Juntos com você Juntos com você Juntos com você am